Olha, você já parou para pensar que já são mais de nove meses convivendo com a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil? Sérgio Marques, de BH, nove meses, tempo suficiente para uma gestação e tem muito bebê chegando aí nesse mundo meio estranho que a gente está vivendo, né? Encontrando um mundo completamente diferente, né, Elter? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Só nesse mês de dezembro já nasceram mais de 133 mil bebês no Brasil, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil. São bebês que chegam trazendo esperança nesse ano difícil de pandemia. Nove meses depois do anúncio da pandemia, Olivia, Gabriela e tantos outros bebês chegaram para receber as boas-vindas entre muitas despedidas. Olivia foi recebida com alegria. Os pais tinham decidido dar um tempo nas tentativas de ter um bebê. Programaram a fertilização in vitro para quando a cura da Covid fosse uma realidade ou a vacina já tivesse chegado. Mas o positivo veio antes, naturalmente. Eu acho que foi um pouquinho difícil controlar a ansiedade durante esse período. Deu medo, assim, de eu chegar, né, entrar em trabalho de parto. A gente ainda se invacina, né, que foi de fato o que aconteceu. O medo foi embora assim que eles olharam nos olhos da menina que tanto desejavam. Quando crescer ela vai ter dimensão, né, da forma como ela veio, o que estava acontecendo nesse período que ela veio e o quão forte ela é e como que ela veio para dar vida, né, para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. No mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia, Gabi foi encomendada. Dentro da barriga cresceu cercada de carinho, enquanto do lado de fora as pessoas eram obrigadas a se distanciar e adotar protocolos de segurança. Todos os eventos aí foram online, a distância, a gente fez um chá revelação filmado, para os amigos participarem, para a sua família. E quando esses bebês saíram das maternidades, eles foram apresentados ao mundo com o qual os pais deles ainda estão se acostumando. Essas mulheres venceram gravidez cercada de medo. Elas ficaram trancadas e esses bebês estão nascendo em um momento que eles trazem para nós, com certeza, uma mensagem de esperança. Essas crianças que chegam nesse ano tão difícil nos inspiram, né, nos fazem olhar para o futuro e acreditar que tudo isso vai passar. Eu digo que, confiando na ciência, não negando a pandemia e respeitando todos os protocolos, tudo isso, de fato, vai passar.